Nesse vídeo eu vou te contar todas as novidades sobre a próxima temporada e também sobre o evento ao vivo que vai colocar fim ao capítulo 4 que estamos agora. Sim, a gente tem várias novidades sobre esse evento ao vivo e também a gente vai ter uma parceria gigantesca ainda esse ano no Fortnite. Lembrando que você tem que assistir esse vídeo do começo até o fim, porque ele vai te trazer várias novidades e você precisa entender a ordem cronológica delas, tá bom? Então fica do começo ao fim pra você entender tudo que eu vou te contar. Deixa o like, comentou, usa o código critical na loja, me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos lá, seguinte. Se você está acompanhando as missões dessa temporada, você sabe que aquele aparato em cima do templo foi ligado. Exatamente, tô deixando um vídeo de eu pousando lá no templo, né? Que agora a gente tem esse fecho de luz aí mirado para o céu. E de acordo com as missões, é o seguinte. Após a gente ter reconstruído e colocado o minério cinético refinado no aparato, a pedido da Sloane, né? Nas missões. Hoje ele foi ativado com enorme fecho de luz roxo no céu. E de acordo com a própria Sloane, tá? Esse aparato, na verdade, não é um telescópio, mas sim um projetor estelar que tem um conhecimento antigo. E os murais de glifos, lá embaixo no templo a gente tem murais de glifos que começaram a brilhar. Esses murais de glifos que eu tô deixando imagem aí pra vocês, mostram as fases da lua. E segundo a própria doutora Sloane, ele está prevendo um acontecimento de um eclipse lunar, beleza? Então, assim, a gente vai ter que ver o andamento ainda, a evolução desse dispositivo, desse aparato, que vai levar ao fim dessa temporada, tá? Por isso eu falei que você tem que acompanhar o vídeo pra você entender a ordem cronológica até o evento ao vivo, final desse capítulo. Então, até o momento, a gente tá vendo esse aparato que foi ligado. A gente sabe que a próxima temporada vai começar, se eu não me engano, eu tô deixando a imagem pra vocês, no dia 25 de agosto. Mas no dia 20, a Epic Games tem alguns posts agendados, tá? Que seriam teasers da próxima temporada 4 do capítulo 4. Atualmente, a gente tá no capítulo 4, temporada 3, né? Então, no dia 20 de agosto, a gente tem um post com um anúncio da próxima temporada. No dia 21, a gente tem dois posts. Então, seria dois teasers ou um novo teaser e um post a respeito dessa temporada. E no dia 22, a gente tem um post e um vídeo de anúncio da nova temporada 4 do capítulo 4, tá? Lembrando que, então, a gente tem dia 20, 21 e 22 com posts e anúncios programados pela própria Epic Games a respeito da próxima temporada, tá? Como chega dia 25, então, no dia 23 e no dia 24 ali, a gente deve ter algumas coisas que ela não deixou agendado exatamente pra pegar a gente de surpresa, tá? Deixa eu até confirmar na imagem que eu tenho aqui, mas eu acredito que eu tô certo e realmente é no dia 25, tá vendo? Vou abrir aqui agora, exatamente no dia 25 de agosto, que termina a próxima... que termina essa temporada e começa a próxima temporada 4, né? Então, lembrando que pra você ficar esperto, porque no dia 20, 21 e 22 a gente já vai ter várias notícias aí, teasers e anúncios da próxima temporada. Seguindo a ordem cronológica que eu falei, a gente vai começar essa temporada 4 no dia 25 de agosto, tá? Então, algumas coisas que eu tenho que falar pra vocês antes da gente entrar no anúncio do evento ao vivo. Pra quem não entende tanto de atualização, as atualizações do Fortnite funcionam em versões. No caso, atualmente, a gente tá na versão 25.30 do jogo. Por que que eu tenho que te explicar isso pra você entender? Vamos lá. No começo de uma nova temporada, é sempre uma versão 0.0. Por exemplo, quando a gente começou a atual temporada 3, a gente entrou na versão do jogo 25.00. E assim que vai ter atualizações, por exemplo, se é uma atualização maior, é a 25.10. Se é uma atualização complementar dessa 25.10, seria a versão 25.11. E depois é a 25.20, 25.30 e assim por diante. No caso, quando a gente chegar nessa próxima temporada agora, a gente vai ter uma versão do jogo 26.00. Beleza? Então, no dia 25 de agosto agora, a gente começa a próxima temporada. Muito se especulou sobre a gente ter 5 temporadas nesse capítulo 4, tá? 5 temporadas nesse capítulo 4. Por que que isso aí tá caindo por terra? Por exemplo, dia 25 de agosto. Se você jogar dois meses, a gente vai ter o dia 25 de outubro. E teria que começar uma nova temporada no dia 25 de outubro. Mas o evento final que vai colocar fim a essa temporada... O evento que vai colocar fim a esse capítulo está programado para ser no dia 2 de dezembro. Então, a gente teria uma temporada com um mês e pouco, o que não faz sentido, tá? Mas estava esse debate aí. Ah, mas então essa temporada vai começar agora dia 25 de agosto. E a gente vai ficar 25 de setembro, 25 de outubro, 25 de novembro e mais 7 dias para começar a nova temporada. Seria 3 meses ali, uma temporada meio longa. Seria se a gente não tivesse uma grande parceria para acontecer, tá? Vou te contar agora que eu te expliquei essas versões que você precisava entender. As informações que a gente tem sobre o evento ao vivo, final do capítulo 4, são as seguintes. Ele deve ser anunciado no dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, com aquele contador no lobby, igual a gente está acostumado, né? Aquela contagem regressiva. Ali, a partir das 10 horas do dia 21 de novembro. Deve acontecer, lembrando que são vazamentos, muitas vezes se concretizam, mas podem não ser, pode ser alterado essas informações, tá? Então o evento seria anunciado no dia 21 de novembro, com a contagem regressiva. O evento aconteceria no dia 2 de dezembro, às 17h10 da tarde, tá? Haveria uma tela de inatividade ali, aquele buraco negro que a gente conhece, beleza? Durante pelo menos um dia, tá? Durante pelo menos um dia. E o evento acontecerá no capítulo 4. E o evento, né, aconteceria no capítulo 4, temporada 5. Que seria na versão 27.0. Que eu falei que seria uma temporada de um mês e pouco. Só o que que acontece, tá? Então a gente teria essa versão 26.0.0, a temporada 4. E a capítulo 4, temporada 5, seria a versão 27.0.0. Isso vocês entenderam, né? Espero que eu tenha explicado direito. Só que o que que acontece? Já que não faria sentido a gente ter uma temporada com um mês e pouco. Só é muito trabalho pra durar 30 e poucos dias uma temporada. Beleza? Pra Euk Games. A gente vai ter a parceria com o Lego. Essa parceria com o Lego já foi anunciada. A própria Epic Games já falou muito dela. Inclusive, ela empurrou a parceria com o Doctor Who pra frente. Pelo tamanho dessa parceria. Essa parceria, tudo indica que acontecerá no meio da temporada 4 do capítulo 4. Isso era uma parceria tão grande, mas tão grande. Que ela terá a versão do jogo de uma temporada. Então a gente não teria 5 temporadas no capítulo 4. Mas sim, somente 4. Mas a atualização 27.00, que seria de uma nova temporada. Na verdade, seria a atualização enorme dessa parceria com o Lego. Entenderam? Então, tudo indica que até o momento a gente vai ter somente 4 temporadas. Com a última temporada do capítulo 4, começando agora no dia 25 de agosto. Tá? A temporada 4 do capítulo 4. Vai se estender até 2 de dezembro. Quando a gente vai ter o evento ao vivo, que vai colocar fim a esse capítulo. Só que lá pra novembro, tá bom? A gente não tem uma data prevista. Ali, final de outubro, novembro. A gente vai ter uma atualização massiva, bem grande, dessa parceria. Então ela não vai ser uma nova temporada. Mas sim, uma grande parceria entre Fortnite e Lego. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia. Espero que eu tenha explicado direitinho. Por isso que eu pedi pra você assistir do começo até o final do vídeo. Pra ficar bem claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Essa parceria com o Lego vai ser bem grande. Já tem algumas imagens circulando aí que a própria Epic Games postou, tá bom? Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se estão ansiosos para a próxima temporada no dia 25 agora. E também para o evento ao vivo final. Que vai colocar fim no capítulo 4. Pra começar o capítulo 5, temporada 1. Até o próximo vídeo. Grande abraço. E falou! E falou!